Queridos amigos e irmãos, amanhã, 11 de fevereiro, memória de Nossa Senhora de Lourdes, este santuário, lugar de peregrinação de milhares de doentes, a Igreja celebra o Dia Mundial dos Doentes. E o Papa Francisco, por ocasião do 22º Dia Mundial dos Doentes, que este ano tem como tema fé e caridade, nos leva a pensar sobre a importância de dar a vida pelos nossos irmãos. E ele dirige-se de modo particular às pessoas doentes e a quantos lhes prestam assistência e cura. A Igreja reconhece nos doentes uma presença especial de Cristo sofredor. É assim, ao lado, aliás, dentro do nosso sofrimento, está o sofrimento de Jesus, que carrega conosco o seu peso e revela o seu sentido. Quando o Filho de Deus subiu à cruz, destruiu a solidão do sofrimento e iluminou a sua escuridão. Desta forma, somos postos diante do mistério do amor de Deus por nós, que nos infunde esperança e coragem. O Filho de Deus, feito homem, não privou a experiência humana da doença e do sofrimento. Mas, assumindo-os em si, transformou-os e reduziu-os. Reduzidas, porque já não tem a última palavra, que é, ao contrário, a vida nova em plenitude. Transformados, porque em união com Cristo, de negativas podem tornar-se positivas. Jesus é o caminho e, com o seu Espírito, nós podemos segui-lo. Como o Pai doou o Filho por amor e o Filho se doou a si mesmo pelo mesmo amor, também nós podemos amar os outros como Deus nos amou, dando a vida pelos irmãos. A fé no Deus bom torna-se bondade. A fé em Cristo crucificado torna-se força para amar até o fim também os inimigos. A prova da fé autêntica em Cristo é o dom de si, o difundir-se do amor ao próximo, sobretudo por quem não o merece, por quanto sofrem, por quem é marginalizado. Em virtude do batismo e da confirmação, somos chamados a conformar-nos com Cristo, bom samaritano de todos os sofredores. Nisto conhecemos o amor, no fato de que Ele deu a sua vida por nós. Também nós, portanto, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quando nos aproximamos com ternura daqueles que precisam de cura, levamos a esperança e o sorriso de Deus às contradições do mundo. Quando a dedicação generosa aos demais se torna estilo das nossas ações, nós damos lugar ao coração de Cristo. E por ele somos aquecidos, oferecendo assim a nossa contribuição para o advento do reino de Deus. Para crescer na ternura, na caridade respeitadora e delicada, diz o Papa, temos um modelo cristão para o qual dirigir o olhar com segurança. É a mãe de Jesus e nossa mãe, atenta à voz de Deus e às necessidades e dificuldades dos seus filhos. Maria, estimulada pela misericórdia divina, que nela se faz carne, aquece-se de si mesma e encaminha-se à pressa da Galileia para a Judeia, a fim de encontrar e ajudar a sua prima Isabel. Intercede junto do seu filho nas bodas de Caná, quando falta o vinho da festa. Leva no seu coração, ao longo da peregrinação da vida, as palavras do velho Simeão, que lhe preanuncia numa espada que trespassará a sua alma e com fortaleza permanece aos pés de Jesus lá na cruz. Ela sabe como se percorre este caminho e, por isso, é a mãe de todos os doentes e de todos os sofredores. A ela podemos recorrer confiantes com devoção filial, certos de que nos assistirá e não nos abandonará. É a mãe do crucificado e ressuscitado. Permanece ao lado das nossas cruzes e acompanha-nos no caminho rumo à ressurreição e à vida plena. São João, o discípulo que estava com Maria aos pés da cruz, faz-nos ir as nascentes da fé e da caridade ao coração de Deus que é amor. E recorda-nos que não podemos amar a Deus se não amarmos os irmãos. Quem está aos pés da cruz como Maria aprende a amar como Jesus. A cruz é a certeza do amor fiel de Deus por nós. Um amor tão grande que entra no nosso pecado e o perdoa, entra no nosso sofrimento e nos confere a força para o carregar. Entra também na morte para vencê-la e nos salvar. Na Via Sacra com os jovens, no Rio de Janeiro, no dia 26 de julho de 2013, o Papa dizia aos jovens que a cruz de Cristo convida-nos também a deixar-nos contagiar por este amor. ensina-nos a olhar sempre para o outro com misericórdia e amor, sobretudo para quem sofre, para quem tem necessidade de ajuda. O Papa Francisco confia este 22º Dia Mundial do Doente à intercessão de Maria para que ajude as pessoas doentes a viver o próprio sofrimento em comunhão com Cristo Jesus e ampare quantos deles se ocupam. Onipotente e bom Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, afastai deles todo o quanto os afligem e fazei que, em vossa misericórdia, todos os remédios aplicados ao seu mal lhe sejam salutares. em vós, o único autor e conservador da vida e árbitro supremo da nossa sorte, pomos toda a nossa confiança. E embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhes restabelecer a saúde, todavia é de vós que só, é de vós somente que tudo esperamos. Ó Senhor, que se cumpra em nossos irmãos enfermos a vossa vontade, completamente, e se desejais que se curem, seja-lhes concedida a saúde. Mas sendo outra a vossa vontade, que eles saibam carregar a cruz. Vos pedimos também por nós, que intercedemos por eles, purificai os nossos corações para que nos tornemos dignos de transmitir a vossa santa misericórdia. Protegei nossos irmãos enfermos, aliviai as suas dores, que neles seja feita a vossa vontade, que através deles seja revelado o vosso santo nome. Ajudai o Senhor, dai-lhe força e coragem. Ouvi, Senhor, nossas preces e as dos enfermos, para que alegres possamos com eles prestar-vos a homenagem do nosso reconhecimento. Amém. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.